Música A deputada Célia Jordão recebeu no Palácio Tiradentes nesta terça-feira a consulesa húngara e o deputado Christoph Satmari. Entre os temas debatidos no encontro está a possibilidade de estreitar ainda mais a relação comercial entre o Brasil e a Hungria. Atualmente, meio bilhão de euros são investidos pelos países por ano. As negociações vão desde a compra de componentes de carros, commodities e o setor de tecnologia. A Hungria também tem interesse no setor alimentício, em que é muito forte. A agroindústria se destaca como a pesagem de gado por fotografia. Através deste sistema, é possível saber o peso do animal. Já em relação aos descendentes e imigrantes, a maior colônia da Hungria no Brasil, está em São Paulo, são cerca de 100 mil pessoas. No Rio, o número é menor. Gira em torno de 15 mil. Mesmo assim, há o interesse de se investir no Estado. A Hungria é muito forte nesta indústria farmaco-química e eu também sou a presidente da frente parlamentar pelo desenvolvimento dessa questão farmaco-química aqui no nosso Estado do Rio. E o bate-papo foi muito bom nessa questão do desenvolvimento econômico, que é uma atuação do deputado Christopher, ele que também já foi ministro de comércio exterior do país. Então, eles demonstraram muito interesse. Vou levar também essas pautas do interesse colocado para o nosso presidente Bacelar, para que a gente possa estreitar mais essas relações. Nos últimos dez anos, muitas empresas húngoras vieram para o Brasil e tiveram investimentos em várias áreas e também uma cooperação com a indústria aeronáutica entre o Brasil e a Hungria, com a Embraer. Devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a economia europeia tem vivido momentos difíceis. O setor de óleo e gás tem sobrecarregado o continente. O Brasil é o segundo país da América Latina em parceria com a Hungria. Por isso, o interesse comercial com o país. A atuação do deputado também é na linha do desenvolvimento econômico e ali nós destacamos essa boa relação comercial que o Brasil tem com a Hungria. E a Hungria permanece firme no propósito de, inclusive, ampliar essa relação com o Brasil e estreitar ainda mais essa relação com o estado do Rio de Janeiro, com o desejo, inclusive, de fazer investimentos aqui no nosso estado. Nosso volume de negócio vai aumentar a partir desse ano bastante porque a Hungria adquiriu dois aviões Embraer KC-390 que vão ser entregues em 2024. O setor de educação também se destaca entre os dois países. Por ano, 250 brasileiros vão estudar no país amigo. Os cursos vão desde a graduação até o doutorado. Os estudantes recebem uma ajuda de custo do governo para viver no país. Mas é importante que se fale inglês. Até hoje, cerca de 4.200 estudantes brasileiros já se formaram por lá. Cursos como medicina, veterinária, engenharia, arquitetura e agronomia se destacam. O ano letivo começa sempre em setembro. E o período de se candidatar é entre os meses de novembro e janeiro. No estado do Rio, no Brasil, deve-se dedicar cada vez mais ao ensino e à formação das pessoas para que o nosso país, de fato, se desenvolva social e economicamente. Então, esse assunto foi abordado também, né? Dentre os temas da pergunta que fiz se existiam muitos brasileiros vivendo na Hungria. E eles relataram que era cerca de 5 mil brasileiros. E aí, falando da questão do esporte, da educação, veio essa informação que é muito importante. A gente até está passando aqui, através da TV Alerje, para os nossos estudantes aqui, né? Fluminenses. Então, isso é uma oportunidade para aquele jovem que tem muita vontade de estudar e muitas das vezes não tem essa oportunidade de custear os seus estudos. Ainda na área econômica, esse ano serão entregues dois caças fabricados pela Embraer ao governo húngaro. No esporte, o deputado Christoph Satmari e a consulesa Jujana Laszlo destacaram a parceria com o Flamengo, que vem desde 2017. O rubro negro, todos os anos, tem a equipe sub-17, que participa de um torneio da categoria e já foi campeão há dois anos. Esses laços esportivos contribuem para fortalecer a amizade entre os dois países. O vice-presidente, inclusive do Flamengo, doutor Maurício Gomes de Matos, é muito amigo e a gente fica feliz de saber dessa informação que o Flamengo está aí participando com o seu sub-17 nas competições que eles promovem lá na Hungria. Legenda Adriana Zanotto